Três repórteres simultaneamente ao vivo neste momento. Desejo boa noite aos três e começo com você, Vinícius Mecenas. O que você traz de informação? Mariana, a gente vai falar, como você bem destacou antes do intervalo, sobre essa falta de medicamentos nas unidades básicas de saúde aqui da capital Sergipana. Infelizmente, tem sido algo muito recorrente. Eu vim até aqui, inclusive, à casa de alguns desses pacientes que precisam desses medicamentos por conta de convulsões epiléticas. Epiléticas, então estou aqui com um que tem microcefalia. Vem pra cá, senhora. Assim, que é a mãe deles. E o outro que tem autismo. Então, assim, é algo muito recorrente que já é a quarta vez, mãe, dona Ana, que acontece isso? Que história é essa? Sim, boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É a quarta vez que isso acontece. Que eu vou pegar as medicações do meu filho. São 180 comprimidos, só pego 60. São cinco frascos de valproato de sódio. Só liberam três. E quando volta lá, nunca pode liberar todos. Sempre inventa que está em falta. E quem mais sofre é as crianças que precisam, né? Pois é. E vem cá, se eles não tomarem esses medicamentos aqui, o que acontece? Dá crise convulsiva. Dá crise convulsiva. E quando dá crise convulsiva, precisa ser hospitalizado e tudo mais. E como o meu mais velho é traqueostomizado, tem asma, pode ir ou pro tubo ou pra U ou pra UO2. E vem cá, senhora é mãe solo, mora nesse apartamento. Quarto andar, Mariana. A gente teve que subir pra aqui, pro quarto andar. Numa situação de perrengue, de emergência, como é que faz pra descer com essas crianças? Essa senhora aqui é mãe solo, né? É, a gente chama emergência e desce como pode. É o único jeito, porque eu até fiquei chateada que eu saí ontem andando por não ter nenhum dinheiro da condução pra pagar, né? E a senhora não trabalha justamente porque tem que dar atenção a ele? Eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? E não confio em todo mundo em deixar com eles, porque os dois não falam. O mais velho entende pelo olhar. O mais novo, ele faz uns linguajões, uns babucios, entendeu? E é muito difícil pra mim. Eu cheguei a ter crise de ansiedade por conta dessas questões que eu não tô conseguindo e eu não tenho condição de comprar. Tem outra alternativa, comprar. Agora, dinheiro não tem. A senhora só recebe o auxílio, que é pra você atender as necessidades básicas aqui de dentro de casa. Sim, eu recebo o BPC deles, que é pra comprar outros medicamentos, que é o de asma, tem que ser comprado. Pra pagar a prestação da casa, pra alimento deles, porque aqui é 10 quilos de leite por mês e não dá. O meu mais velho tem osteoporose, então ele tem que tomar, ele ainda tem os cálcios dele, que tem que comprar tudo. E é muito difícil a situação, então eu venho aqui fazer um apelo pra Secretaria Municipal de Saúde daqui de Aracaju, que... Fala o nome do remédio. É, que venha fornecer o ácido valproático e a fenoteína, que é os remédios que meus filhos necessitam. Dona Ana, muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa pra estar recebendo a nossa equipe. A gente aproveita pra cobrar mais uma vez, né, a Secretaria mesmo da Saúde, pra que na prática eles façam essas distribuições, pra que o remédio chegue pra quem tá aqui, ó, na linha de frente que mais precisa. Mariana. Agradeço, Vinícius, pelas informações. Eu quero falar só uma coisinha em relação a isso, porque tá dizendo que amanhã vai estar regularizado. Vamos fiscalizar, tá? Estamos de olho pra saber se esse medicamento vai estar realmente na mão dos pacientes amanhã. Obrigada, Vinícius. Eu chamo o Ícaro agora pra trazer mais uma informação pra gente. Boa noite. Boa noite, Mariana, mais uma vez. Nesta semana a polícia conseguiu prender duas pessoas ali na região de Padrinhas, na região de Pedrinhas, na região sul do estado, né, pessoas que são investigadas por relação com o tráfico de drogas, não só em Pedrinhas, mas em municípios que ficam ali nas redondezas, como Arauá, como Lagarto e também como Estância. As prisões, elas aconteceram em momentos distintos. A primeira, nas margens da rodovia, um homem que estava em motocicleta ficou nervoso ao ver a polícia ali entre o trecho que faz Arauá e Pedrinhas. Ele acabou tentando colocar essa motocicleta por cima de um dos policiais. Ele foi capturado, estava com 3 quilos de maconha e disse que ia receber 500 reais pra poder entregar essa droga a uma outra pessoa e essa sim é a segunda pessoa presa durante essa ação policial. Quem vai complementar as informações é o delegado Paulo Cristiano. Uma operação foi realizada no dia de ontem na cidade de Pedrinhas e envolveu equipes da Delegacia Regional de Lagarto e do Bepate. Dois indivíduos foram presos em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E além disso, uma pistola de calibre 9mm foi encontrada com o segundo elemento a ser preso. 3 quilos de maconha foi adquirido na cidade de Arauá e seria transportado para a cidade de Pedrinhas. As equipes abordaram o indivíduo que transportava a droga e ao ser questionado, o mesmo disse que receberia 500 reais para fazer o transporte da droga e entregá-la ao segundo elemento, o qual foi detido na cidade de Pedrinhas. A dupla foi então encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado. No dia de hoje, os dois serão apresentados aos juízes da audiência de custódia em Aracaju. É isso, Mariana. Portanto, eles ficam à disposição da Justiça. Com você. Obrigada, Ícaro. Vem para a cena Marcos Couto. Boa noite. Boa noite, Mariana. Olha, a polícia militar, através da rádio-patrulha, conseguiu prender um homem suspeito de ameaçar uma mulher. Ameaçada de morte com uma marchadinha. O caso veio parar aqui na Central de Flagrantes. Nós conversamos com essa mulher, ela preferiu não mostrar o rosto, nem revelar sua identidade. E ela agora, com exclusividade, conta um pouco mais dessa história. Vamos acompanhar. Eu estava na praça, sentada, conversando com uns amigos meus, e ele passou dizendo que eu mexi com ele. Aí ele disse que... eu perguntei a ele se ele ia me agredir, né? Ele disse que ia subir e ia me dar um papoco na cabeça. Aí ele subiu correndo, eu também não esperei, né? Fui para o lugar onde eu conhecia e fiquei escondida. Quando ele desceu, ele desceu com a arma na mão atrás de mim na praça. Que arma era? Não sei diferenciar. Não sei. Ele disse que era um machado, né? Mas eu acho que não foi um machado, não. E ele disse que ia me matar mesmo. Você estava sentada esperando o namorado? Foi. Ele passou, dizendo que eu estava olhando para ele e comentando dele para os meninos, né? Aí começou. Ele falou e também escutou, né? Eu também não ia ficar calada. Aí pronto, ele subiu correndo para casa. Quando ele desceu, já veio com o instrumento na mão, né? Para conhecer ele? Conheço. Ele mora lá na rua. Ele já fez diversas coisas lá na rua. A minha amadinha foi embora por causa dele, porque ele ameaçou a minha amadinha. Ele quebrou orelhão, quebrou os lixeiros todos e um da rua. Já fez muita coisa lá na rua, ele. O homem foi ouvido pelo delegado de polícia plantonista. Foi feito o procedimento e ele vai agora responder pelo TCO. É um termo circunstanciado. Ele depois foi liberado, porque não houve ferimento a esta mulher. E agora o caso vai para a justiça. Mariana. Espero que se conserte, né, Marcos? Se não, volta para a cadeia de novo.